Uma cena inusitada aconteceu no encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira. Enquanto Tiago, Felipe Andreoli e Ana Furtado conversavam com a chefe André Henrique, um marimbondo invadiu as dependências do estúdio, sobrevoou livremente pela plateia e ainda pousou na cabeça da convidada. Tiago e Felipe ficaram bastante surpresos com a presença do animal. Ela estava com um marimbondo no cabelo e eu tirei. Vi ele voando e ele pousou. Vocês filmaram isso? Disse Andreoli. Tiago brincou. Era o maior marimbondo do planeta Terra. Bem-vindo ao canal do Washington Luiz. Inscreva-se e acompanhe nossas atualizações.